O professor Roberto Romano é professor de ética e filosofia da Universidade Estadual de Campinas. Ele cursou doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França. Escreveu vários livros, entre os quais Igreja contra o Estado, Crítica ao Populismo Católico, Conservadorismo Romântico, Moral e Ciência, a Monstruosidade do Século XVIII, o desafio Islam e outros desafios, os nomes do ódio. Então, o professor vai fazer a apresentação dele e, após a apresentação, caso exista alguma pergunta, a gente fará para ele dialogar conosco. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, reitora. É um prazer estar com a senhora. Bom dia, professor. Prazer é todo nosso. Começo? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço esse convite da Universidade do Acre, que, para mim, é um ponto de referência. Nós tivemos na Unicamp vários pós-graduandos, mestrandos e doutorandos da Universidade do Acre, e o nosso trato sempre foi o melhor possível. Como o tema é a questão da ciência e das opiniões sobre o que está ocorrendo, eu pensei em fazer um pequeno discurso dessa questão da ciência e do saber, ligado à questão da opinião, desde a Grécia, porque me parece que ali é o nosso solo de origem e, para ele, voltaremos. Mas, antes, eu gostaria de começar com uma ideia de saber que é muito comum na cultura ocidental, sobretudo na cultura ocidental cristã. Eu falo de São Paulo, na Carta aos Coríntios, 22. São Paulo diz que o povo grego é um povo essencialmente pesquisador da verdade ou da sabedoria. E o termo que ele usa é zetesis, isso é, a ideia de busca, de caminho, de procura do saber, não de posse do saber. E ele compara esse povo grego ao povo judaico, que seria um povo semiótico, um povo que busca sinais de sabedoria e sinais da origem divina de tudo. Essas duas formas de saber, que, aliás, são relativizadas por São Paulo, ele considera as duas essencialmente frágeis para a questão essencial do cristianismo, que é o saber de Deus. Essas duas formas, a zetesis, a pesquisa, e a semiótica, essa procura de sinais, estão profundamente arraigadas em todo o nosso procedimento teórico, científico, tecnológico do Ocidente. Essa questão do saber, ela encontra a sua teorização mais ampla naquele que, segundo um comentarista importante do século XX, é a fonte de todo o nosso conhecimento filosófico e especulativo, que é Platão. Dizem que toda filosofia ocidental é uma nota de pé de paz nas obras de Platão. E eu sou desse juízo. E em Platão fica definido muito fortemente, às vezes até com um certo rigor excessivo, a diferença entre a opinião, que é o termo grego é doxa, e a ciência, que é o termo episteme. O que é a doxa? A doxa é um pensamento que é adquirido não por pesquisa, não pelas zetesis, não pela busca, mas por dom. Você recebe a doxa da família, da vizinhança, da cidade, dos governantes, dos sacerdotes, etc. são legados, a doxa é um conjunto de legados que aparecem como certezas, não podem ser questionadas. Elas são aquilo que nós chamaríamos de dogmas. E a episteme, e o termo episteme tem como base o fundamento titemi, que é fundamento, que é a base, aquilo que, quando nós fomos construir uma casa, nós construímos de primeiro, o fundamento, é aquilo que não tem certeza, é aquilo que busca, é aquilo que se prende ao fato, que se prende aos juízos lógicos, que se prende à verificação, que se prende ao juízo. Então, em cima dessa diferença radical, e é bom lembrar que o termo doxa também caracteriza em grego brilho, um brilho excessivo. Quando você está diante de uma glória, por exemplo, a glória é a doxa, é aquele brilho dado para uma pessoa, para uma ideia. Já a episteme não tem brilho, ela não brilha de maneira nenhuma, ela tem um fraco poder de encantamento, de cativar as pessoas. O prestígio maior é o da doxa, é da opinião, é daquilo que todo mundo pensa assim. Nós repetimos o que todo mundo pensa, porque é assim. Enquanto a ciência não tem esse prestígio e não tem essa capacidade de persuasão. Então, vejam, esse elemento, essa contradição, levou Platão a caracterizar dois tipos de pessoas em relação ao saber. A primeira pessoa é o filósofo, é aquele que é amigo do saber, é amigo da sabedoria, amigo das eteses, da pesquisa, da matemática, amigo dos dados. E o outro é o misólogo, é um termo que Platão inventou, aquele que tem ódio do saber, aquele que tem ódio do raciocínio, aquele que detesta a matemática, aquele que, enfim, não tem aceitação e que se instala no plano de um pretenso saber que é a da doxa, e que tem essa capacidade retórica mais persuasiva do que a ciência. Então, vejam, essa distinção platônica, ela continua na história da ciência, na história da tecnologia, na história da medicina, na história política, até os nossos dias. Nós temos períodos em que, eu diria, os amigos da ciência conseguem um avanço maior e períodos em que a doxa se estabelece quase que onipotente, com o privilégio de ser aquele elemento que controla as massas e, inclusive, controla o setor dos intelectuais. É em cima dessa perspectiva que Platão chama de episteme que nós temos um grande legado em termos de pensamento médico que tem uma importância fundamental em praticamente todos os outros campos do saber. Os senhores sabem que boa parte, por exemplo, da nossa política deriva do saber médico hipocrático, quer dizer, nos escritos, chamados escritos hipocráticos, que nós encontramos, por exemplo, termos como constituição. O que é uma constituição? Constituição é aquela forma que é adquirida por determinado lugar, por determinado povo, por determinado corpo humano. A constituição de uma cidade, de um Estado, etc., é aquele elemento que dá a sua armadura, a sua estrutura óssea. O termo grego é katastasis, katastasis, isto é, aquilo que você garante que vai impedir a desagregação do corpo político, a desagregação do corpo social, porque stasis, em grego, é justamente a guerra, a luta interna e a luta externa, o belicismo. então, essa catástase é aquilo que garante a sobrevivência, a continuidade de um determinado povo. Outro termo que foi muito, que é muito comum, o termo dieta. Dieta serve tanto para alimentação do corpo como para alimentação do Estado. Quando você tem uma dieta, você tem um regime, o termo também vem da medicina hipocrática, você tem um regime que é adequado para cada constituição popular ou de Estado. Então, você tem essa ideia de que você tem um todo que é solidário e que, se ele perder essa solidez interna da constituição, o corpo não sobrevive. Então, você vai, se termina na morte desse corpo. E é nesse contexto que nós temos os primeiros trabalhos médicos que até hoje inspiram boa parte dos serviços médicos no mundo sobre as epidemias. O que é epidemia? Epidemia é epi, sobre, e demos, povo. Isso é, aquilo que é uma doença que pode atacar a constituição e a soma de todo um povo. Aí, você tem uma epidemia. E, justamente, no fragmento hipocrático chamado Áres, Águas e Lugares, que nós encontramos a descrição dessas epidemias. E, só para ter uma ideia, ele já descreve, por exemplo, a epidemia de meningite. Ele já descreve a peste bubônica, elementos que são reconhecidos hoje como da peste bubônica, que destruiu a cidade de Atenas nos anos 430 e 428 a.C., e que definiu, então, o final, não apenas do poderio de Atenas, mas da democracia ateniente. Ele também descreve a malária, ele descreve a poliomielite, enfim, há todo um saber médico que é utilizado pelos filósofos, por Aristóteles, por Platão, etc., para identificar a estrutura, a constituição de cada povo e as suas possíveis perdas de vitalidade. E a epidemia, então, é um dos elementos mais assustadores. Hoje, nós não falamos mais de epidemia, que não é um povo que está em jogo, mas nós falamos de pandemia, nós falamos que toda a humanidade está sendo ameaçada por essa estrutura doente. Então, vejam, nós temos, ao longo dos séculos, tanto no conhecimento árabe, quanto no conhecimento que estava voltado também para a filosofia e para a medicina, mas também no conhecimento cristão, você tem essa importância cada vez maior de Hipócrates, dos famosos manuscritos hipocráticos, que não se sabe se era de Hipócrates mesmo ou não, mas que era de uma escola de pensamento médico que gerou uma série de saberes de ordem científica, de ordem política, de ordem ética, etc. Bom, esse tipo de medicina que une a procura da episteme com os sinais, vocês certamente se lembram dos famosos sinais hipocráticos da morte, quer dizer, há uma semiologia da morte elaborada pelos manuscritos hipocráticos. Essa junção de episteme com semiologia passa os anos, os milênios, sendo estudada, retomada, recusada, definida em termos diferentes, até que no século XIX nós temos a abertura de um outro campo mais profundo e mais eficaz, que é o da microbiologia. Então, para o tratamento desse tipo de epidemia, desse tipo de doença, você tem instrumentos que acentuam muito vários aspectos. eu gostaria de lembrar que no pensamento grego, e essa é uma das críticas que foram feitas ao pensamento grego, a ideia de olhar é fundamental em termos de ciência. Teoria vem de olhar. Quando você olha, você está teorem, você está olhando como você olha no teatro. no caso, essa ideia de teoria, ela é, em vez de ser recusada em termos absolutos, ela muda de sinal, ela muda de campo. Você olha aquilo que até então era invisível. Você tem o microscópio, você tem o macroscópio, o telescópio, você tem a possibilidade de ver aquilo que não era visível anteriormente. Francis Bacon, que é considerado o grande incentivador das ciências modernas, ele elogiava justamente a descoberta do microscópio e do telescópio como aquilo que permite ver o que até então não era visto. Aí nós temos que voltar à episteme e à doxa, porque qual é o elemento fundamental da doxa? Volto a insistir, é o brilho. Isto é, aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser dado por sinais. E no caso da ciência, você não procura aquilo que pode ser visto apenas, você procura aquilo que pode ser visto para além da vista comum do ser humano. Você potencia a capacidade de visão. Você transforma aquele instrumento que os olhos capazes do macro e capazes do micro. Então, esse saber, volto também a insistir, não tem a adesão imediata das multidões. É por isso que no começo do Leviatã, Hobbes diz que as ciências são um fraco poder. Elas não têm essa capacidade retórica, elas não têm essa capacidade de encantamento. Ele dá até um exemplo. Os reis, os governantes, dizia ele, querem a ponte, querem um resultado visível que traga utilidade para o reino. mas como foi feita essa ponte? Essa ponte foi feita com matemática, essa ponte foi feita com saber físico e isso não aparece na ponte, isso aparece só no resultado. Se a ponte cai, evidentemente nós sabemos que o cálculo foi mal feito. Então, o cientista que usa, que desenvolve esse saber que é invisível a quem partilha paradoxa, que não tem sinais, esse saber é muito fraco. Ele não tem a capacidade de juntar multidões ou juntar os poderes. E essa é uma tentativa de crítica que Hobbes faz a justamente o seu patrão, Francis Bacon. Hobbes era secretário do Bacon e Bacon tem aquela tese que os senhores conhecem muito bem, que é repetida em todo tipo de trabalho sobre a questão da ciência e da política, que é o saber e o poder unem-se em um só. O que virou uma frase de efeito muito ruim, porque trai o pensamento de Bacon, que é saber é poder. Não, saber e poder é meet in one, diz o Bacon. Isso quer dizer, para que você tenha um corpo social e um estado, e é isso que o Bacon estava falando, forte, é necessário que o poder se una ao saber e o saber tenha a resposta do poder. Que eles se encontrem e façam um. É dessa maneira que a nossa querida Inglaterra se transformou na potência do século XVII, XVIII e etc. Então, essa crítica que Hobbes faz é no sentido de que nem todo mundo está imbuído da ideia de Estado e da ideia de saber que preconizava Bacon. É bom lembrar que nem mesmo as universidades inglesas estavam muito contentes com essas propostas de Bacon. Tanto Cambridge quanto Oxford recusaram o plano de reordenamento das ciências e do ensino das ciências feito por Bacon. Mas, enfim, essa questão do saber e não tem condições retóricas já tem origem na crítica da retórica feita por Platão. Platão, no Gorgias, que é justamente sobre a retórica, ele dá um exemplo que me parece muito atual nos dias de hoje. Diz ele, se você se candidatasse ao cargo de cuidador de crianças e você convidasse um cozinheiro e um médico para falar a essas crianças para que elas votassem neles ou não. O que diria o médico? Vocês não terão doces, vocês vão ter exercícios, o regime será duro e isso tudo é para o bem de vocês. E o cozinheiro? Vocês vão ter o doce que vocês quiserem, não precisa fazer exercício, etc, etc, etc. Pergunta Sócrates ao seu orientalocutor, quem vocês acham, você acha que seria eleito? É evidente que o cozinheiro sempre é eleito. E o médico nunca é eleito por crianças que adoram doces e não estão muito dispostas à disciplina, a regimes e outras coisas. Esse é um tema que volta no século XIX na crítica conservadora, romântica, à democracia. Um poeta como Novales, por exemplo, vai dizer que o povo é sempre uma criança disposta a ser convencida pela melhor retórica possível. Essa questão do encanto que traz a retórica, esse doce, você encontra nos mais antigos tratados, também nos Espíritos Hipocráticos, mas você encontra nos tratados médicos, a ideia do que se você tem que passar um remédio amargo, você tem que colocar mel na borda do copo. Assim, a pessoa toma o remédio amargo. O mel na borda do copo é a retórica, é a propaganda, e o remédio amargo está lá no fundo. Então, é muito difícil você passar esse remédio para as multidões. Essa questão, digamos, ficou mais complexa e mais difícil com a modernidade dos meios eletrônicos de comunicação, com a televisão, com o rádio, etc. Há um livro do Michel de Paracontal, que pode ser encontrado na editora da Unesp, foi publicado pela editora da Unesp, em que ele relata uma série de malfeitos feitos por cientistas que resolveram que trabalhar no laboratório, dar aula e tal, não dava muito dinheiro, não dava muita fama. partiram para fazer aquilo que nós, na linguagem brasileira, chamamos de picaretagem. Então, estou ouvindo um som de banda. deu certo. Então, ele mostra como ex-pesquisadores em física, ex-pesquisadores em biologia, ex-pesquisadores nisso, naquilo, passaram a ser populares na televisão, populares no rádio e também fazendo remédios que salavam qualquer coisa, que tratamentos que salavam qualquer coisa, etc. Mas há um detalhe nesse livro que me parece fundamental nessa linha que eu estava falando da retórica e da episteme, da doxa e da episteme. Houve um debate na televisão francesa entre renomados cientistas, médicos, físicos, etc., e uma leitora de boa sorte, uma cartobante. Quando terminou o programa fizeram aquela inspeção junto aos ouvintes, quem ganhou o debate? Não precisa nem dizer quem ganhou, evidentemente foi a cartomante. Ela estava certa. Os cientistas, tudo o que eles diziam, não tinha sentido nenhum para aquela massa. Esse é um ponto que deve nos fazer refletir. muitas vezes você tem a continuidade da doxa, a continuidade desse brilho, esse ouvir dizer, que vale mais do que verificar, do que inspecionar, do que pesquisar, e você não tem efetivamente mais parâmetros para dizer quem tem razão, quem ganha o debate. No século XVIII, você teve uma retomada das propostas de Francis Bacon, inclusive, muitas vezes se diz que a enciclopédia liderada por Diderot tenha sido um simples plágio do plano de ciências proposto por Bacon. Tem muita verdade, mas tem muita falsidade nesse juízo, porque Diderot e os iluministas não apenas copiaram o que propôs Bacon, mas atualizaram, ampliaram e modificaram muitos aspectos, inclusive no plano da matemática. e você teve uma importância muito grande nessa divulgação dos saberes. Temos uma ideia, em Ouro Preto, na Vila de Ouro Preto, havia uma biblioteca pública que era lida pelos populares, e aí nós sabemos bem a importância dessas ideias, e havia um exemplar da enciclopédia de Diderot sendo lida pela população, junto com jornais franceses, jornais ingleses, jornais norte-americanos, etc. Daí dá para entender porque no plano da República que seria instaurada em Minas, com a Inconfidência, pontos essenciais eram a instalação de uma universidade e de uma fábrica. Por que uma universidade? Porque até então esse tipo de saber universitário não era permitido, salvo em escolas superiores comandadas por jesuítas. E a fábrica era proibida, você era proibido no Brasil de produzir bens que todos vinham importados. Então, esse é um ponto que nos leva a pensar sobre a nossa história, nossa história republicana. Nem sempre nós tivemos apenas doxa, nem sempre tivemos apenas propaganda, nem sempre tivemos retórica. Nós tivemos também sérias tentativas de partir para o plano da ciência, da tecnologia, etc., ligada à produção industrial. mundial. Agora, no século XX, nós temos um problema grave e, do ponto de vista ético, nos trazem até hoje e trarão sempre problemas sérios em relação à episteme, em relação à ciência. Primeiro, nós tivemos uma fortíssima deturpação da ciência e da técnica em regimes de ordem autoritária. Basta pensar o que os médicos nazistas fizeram durante o período hitleriano. Basta pensar o que os médicos e pesquisadores norte-americanos fizeram com populações inteiras, inoculando sífilis para testar. há um livro muito importante de um bioético chamado Jonathan Moreno, ele tem esse livro chamado Risco Indevido. Risco Indevido. E o que é esse risco indevido? Ele diz que você tem pesquisas que foram feitas, por exemplo, em termos dos efeitos da radiação atômica sob a vista humana. se colocavam voluntários, entre aspas, soldados aproximadamente perto de uma explosão atômica e... Caiu a conexão, professor? Rufiro? Caiu. Caiu. Espera aí, volta. Caiu. Bom dia, professora. Bom dia, professor Profiro. Bom dia. Tudo bem, Sérgio? Bom dia, Sérgio. Tudo jóia. Estou aprendendo um pouco. A relação do saber e do poder é o mandeiro. A relação do saber e do poder é o mandeiro e o Bolsonaro, né? Conhecimento e o outro lado besteira, né? Posso continuar? Ok. Pode, professor. Desculpe, falha nossa. Então, os oftalmologistas ficavam com instrumentos de medição perto... Professor... Perdão. Compartilhe sua câmera, por favor. Ah, câmera? Ah. É, câmera. Ah. está estranho. Está estranho. Olha aqui em cima. Só clicar em cima dela. Não, não está. Ele pede para iniciar e não continua. Ah, é? O senhor pediu permissão lá para a câmera? Pediu permissão. É, é... O presente pedido não é concedido pelo usuário agente da plataforma. Então, Porfiro, quem está gerenciando? Eu acho que é você que não está allowed. É, o professor está permitindo para todo mundo entrar. O senhor pode sair da plataforma e tentar entrar novamente que vai dar certo. Ah, é? Eu saio e volto, é isso? Isso, refaz o processo que o senhor fez para entrar novamente, que a permissão está concedida para todos aqui, tá? É, quando acontece isso tem que sair e voltar, verdade. Estão me ouvindo? Sim, agora está correto. Pode continuar. não, me desculpe. Então, então, nesse trabalho, ele mostra vários abusos cometidos tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos e pelos sucessores, não é? Depois da Guerra Fria, no caso da Rússia e de outros casos. Então, é o risco indevido justamente porque você não aceita aqueles protocolos básicos de qualquer pesquisa de ciência e de medicina e etc. E há um dado grave aí que une a questão da ciência à razão do Estado, à questão da política internacional. boa parte de pesquisas feitas que recebem o rótulo de segurança nacional e o DARPA nos Estados Unidos é muito pródigo disso, é aquele departamento que financia essas pesquisas, exige o segredo no seu desenrolar. Então, como é que você vai manter a confiança na ciência se boa parte dela ocorre sem que o público tenha conhecimento das suas bases, dos seus objetivos, do seu financiamento e etc. Então, esse é um ponto sério porque quanto mais as potências tanto europeias quanto norte-americanas mesmo na Rússia, mesmo na China, etc., quanto mais eles caminham para o plano do segredo, para o plano da determinação daquilo que é ciência longe do olhar e do ouvido e do saber do público, mais você abre o campo para a doxa, para que aquela catomante fale para o público. e encontre uma recepção muito favorável. Como é que você vai dizer que é preciso confiar na ciência se a ciência é feita entre quatro parentes sob segredo, inclusive até de financiamento e de álbuns? Então, se estabelece uma espécie de gap entre aquilo que é propriamente científico e que é de conhecimento das grandes massas e essas grandes massas que ficam submetidas a informações de terceira linha, muitas vezes sequer de propagação de conhecimento, como no caso do jornalismo científico, etc. Então, você tem esse distanciamento. Isso a gente percebe logo de cara em qualquer rede social. Todos os senhores já conhecem um termo chamado textão. Textão, quer dizer, o que é textão? Textão é aquilo que exige uma longa leitura, que exige uma longa reflexão. O que que você tem como alvo o conhecimento curto, as frases quase que slogans, com a opinião já definida. Então, você já sabe a partir daquela palavra de ordem o que você vai dizer, o que você vai repetir. Você não vai pesquisar. E aí, você tem a sementeira daquilo que se chama de fake news e que eu digo sempre que tem 2.500 anos porque é o famoso sofisma, inventado na Grécia da época platônica. Então, essa questão me parece séria porque toca num problema que é interno também da ciência. Com certeza, estou vendo no quadro a reitora, estou vendo um rapaz, estou vendo o professor, estou vendo outro professor. Cada um tem uma especialidade dentro da universidade. Cada um tem um campo de aplicação. Há um trabalho importante de uma epistemóloga chamada Judith Schlanger, chama-se As Metáforas do Organismo. E ela mostra a dificuldade da transmissão de saberes científicos no mundo especializado da universidade e no mundo especializado de maneira simples. Então, por exemplo, ela pega para analisar um artigo saído no jornal Le Monde, que não é o jornal da paróquia, é um jornal importante, com um peso jornalístico muito grande, humanístico, e o articulista estava querendo transmitir para os seus leitores o conteúdo da descoberta de François Jacob sobre a estrutura molecular. Então, supostamente, o Jacob tinha recebido o Prêmio Nobel, então, ele ia explicar o que estava na teoria e no conhecimento do Jacob sobre essa estrutura, como é que funciona a estrutura da célula. Bom, ela mostra que esse articulista sabia que no seu público existiam pessoas das mais variadas das especialidades e interesses. Existia administrador de empresa, existia engenheiro, existia médico, existia economista, etc. E ela mostra como, para dar conta da estrutura da célula tal como pensada por Jacob, ele usa metáforas de ordem de administração de empresa, de ordem política, de ordem economia, etc. Quer dizer, em última instância, ele não explicou para ninguém a estrutura do funcionamento da célula segundo o François Jacob. Mas cada um que leu saiu a crente que entendeu tudo, porque ele reconheceu naquelas metáforas, naquelas figuras, naquela linguagem, naquelas frases, aquilo que era próprio da sua especialidade. Então, esse já é um primeiro ponto sério. é pior, é pior. Porque mesmo dentro de um idêntico campo de pesquisa, é muito difícil você traduzir, você passar para os seus colegas que não fizeram determinado tipo de experiência e que não desenvolveram determinado tipo de raciocínio matemático, etc., aquilo que você descobriu. Porque você descobriu uma coisa nova. Como é que você vai transmitir uma coisa nova com instrumentos já conhecidos? Então, é um problema grave de transmissão científica e ela diz que se exige hoje, dada essa superespecialização do saber, que cada cientista tenha não apenas a capacidade didática de transmissão, mas que tenha até a capacidade poética de inventar linguagens que possam ser conhecidas, que possam ser assumidas pelos seus pares de uma maneira a mais correta possível, de acordo com a descoberta. Então, veja, é um problema gravíssimo que nós temos do ponto de vista da transmissão da ciência. Ora, se dentro do universo da pesquisa científica você tem esse tipo de dificuldade de tradução e de transmissão, como é que nós vamos falar para milhões e milhões, para bilhões de seres humanos transmitindo o saber científico mais adequado para determinado setor? Então, você tem o segredo, você tem a política internacional, você tem a concorrência pelos produtos, você tem a questão bélica e você tem essa dificuldade que é trazida pela especialização do trabalho científico, acadêmico e etc. Então, como é que nós vamos dizer, como é que nós vamos culpar aquela pessoa que acredita que tomando desinfetante vai se livrar do coronavírus? Entre essa pessoa que chega a esse absurdo, aliás, promovido por um presidente da república, entre essa pessoa e todo o universo da pesquisa e todo o universo do saber, há uma mediação muito forte, muito grave. Aí, eu chego ao ponto final da minha fala, que é uma reflexão de cunho ético trazido por um pensador que se dedicou a pensar exatamente essa questão da ciência e da técnica em termos de resposta à humanidade, essa humanidade que está entregue ao WhatsApp, às redes sociais, ao Facebook e etc. E, de outro lado, à questão superespecializada da ciência. Eu me refiro ao Hans Jonas. Ele tem um livro clássico chamado O Princípio Responsabilidade. O Princípio Responsabilidade, porque os alemães gostam muito dessa ideia do princípio, do fundamento, da arqué. Então, o princípio, nós tivemos no século XX, o Princípio Esperança, do Ernest Bloch, e agora esse princípio Responsabilidade. O que quer dizer responsabilidade? Responsabilidade quer dizer saber e poder responder. quando você é responsável, você pode responder por aquilo que você faz ou aquilo que você fala. Então, nessa medida, nós temos que levar em conta a responsabilidade política, a responsabilidade social, a responsabilidade religiosa e, sobretudo, a responsabilidade científica. como é que nós nos colocamos? Não basta que você tenha, para fazer uma ciência de acordo com os princípios básicos da ética, que você tenha apenas uma espécie de tribunal anterior que vai julgar se a sua pesquisa é de acordo com os princípios éticos ou não. É preciso que você tenha toda uma abrangência, um trabalho de, digamos, de diálogo com a população que você tenha uma capacidade de divulgação que não seja apenas retórica, que não seja apenas mentirosa. Isso é um trabalho insano e altamente difícil. Não se resolve com três cantigas. Esse é um ponto, então, que é um desafio para todos nós. não basta que a gente reclame daqueles que acreditam piamente na palavra, aí vão me permitir, se alguém for adepto desse senhor, me perdoe, acredite na palavra de Olavo de Carvalho e não na palavra de um médico, de um cientista, etc. Não basta isso, não basta que nós fiquemos escandalizados com isso. a questão é por que que essas pessoas acreditam e qual é o vácuo de saberes que está presente na sociedade moderna com a mais poderosa tecnologia da comunicação produzida pelo ser humano. Então, veja, quando você analisa a internet, por exemplo, você vê que tem coisas absolutamente fantásticas. essa nossa conversa, por exemplo, seria impossível há dez anos atrás. Mas você tem sites que trazem saberes, que trazem conhecimentos, que trazem iniciação ao pensamento, inclusive nas coisas mais inesperadas. Por exemplo, quem trabalha com filosofia antiga, filosofia grega e romana, há dez anos atrás, quinze anos atrás, para ter acesso aos textos gregos, precisava ir para Londres, para Paris, para Berlim, etc. Hoje, você entra no site Perseus, você tem toda a literatura grega, toda a literatura latina, e mais a do Renascimento, acessível com cada palavra, cada conceito linkado, remetendo para a gamática, remetendo para dicionários, remetendo para comentários eruditos. Então, você tem um instrumento absolutamente fantástico, mas a pergunta é, para isso é preciso conhecer grego, para isso é preciso conhecer latim. Então, nós chegamos no ponto, então, dessa dificuldade do famoso grande público de ter acesso aos conhecimentos de primeira mão. Não é apenas nas humanidades, não é apenas na filosofia, não é apenas na literatura, é em todos os sentidos. Quando você tem informações que são divulgadas aos milhares e imediatamente, você muito dificilmente pode garantir a ortodoxia da pesquisa, a certeza da pesquisa e as dificuldades da pesquisa e os perigos dos resultados. Então, esse é um ponto. Termino falando das nossas dificuldades brasileiras. Nós nunca tivemos um plano nacional amplo e continuado de educação popular para a ciência e para as técnicas. O último que nós conhecemos foram os cinco S's, SENAC, SENAI, etc., etc., que já tem décadas e décadas sem continuidade. você teve no período que sucedeu o governo Getúlio, você teve planos, como no caso do Anísio Teixeira, que procurou abrir o mais possível esse saber das grandes massas brasileiras. No entanto, nós sabemos bem o que aconteceu com o próprio Anísio Teixeira e o que aconteceu com a cultura escolar brasileira. Nós tivemos, no período do regime ditatorial, inaugurado em 1964, nós tivemos um boom de escola pública, imenso campo de agregação de pessoas, mas nós não tivemos o trabalho técnico de disseminação do saber que garantisse um plano superior de pesquisa e etc. Nós tivemos essa divisão entre as universidades de ponta de elite, sejam elas oficiais ou sejam elas confeccionais, e nós tivemos esse surgimento absolutamente delirante do ensino universitário privado que sequer dá as mínimas condições de pesquisa laboratorial, de pesquisa em biblioteca e etc. Então, nós temos esses dilemas. Então, não é surpresa, me desculpem, que a reação popular a um governo que se demite do trabalho de informar e garantir a sobrevivência das pessoas no momento de pandemia, que ela continue tendo apoio, sim, de uma boa parcela da população. E não é surpresa nenhuma que, mesmo elites econômicas, desafiem ordens de origem médica fazendo passeatas, fazendo carreatas, etc., contra o isolamento social. Então, vejam, nós temos aí uma situação muito complicada. Não é fácil você fazer a passagem do saber científico para as grandes massas e, se mesmo entre especialistas, a dificuldade é muito grande de comunicação, mas, me parece que é a única saída que nós podemos ter. E volto, então, à questão de São Paulo. infelizmente, nós estamos cada vez mais longe das eteses, da pesquisa, e até do ponto de vista financeiro, nós estamos vivendo isso, desde o segundo governo Dilma até hoje, as verbas da CAPES, as verbas do CNPq, foram cortadas de uma maneira brutal. como é que nós vamos enfrentar situações limite num país com 200 milhões de habitantes, se nós não temos sequer condição de garantir a continuidade do nosso trabalho de pesquisa fundamental. Há tempos atrás, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, fez um levantamento mostrando que de Pernambuco até o Rio Grande do Sul, nós tínhamos constituído uma rede de produção científica e tecnológica extremamente forte que poderia ombrear, inclusive, com determinados países europeus. O problema é a passagem desses saberes para as indústrias, para a produção industrial. Atualmente, a única instituição que tem um programa contínuo e coerente de inovação tecnológica é a FAPESP, justamente em São Paulo. Nos últimos dias do governo Dilma, o Glauco Abix estava propondo coisa de R$ 2 bilhões para a inovação tecnológica. Só esse dado já nos mostra o quanto nós estamos com dificuldades. Então, nós temos uma situação que não é de fácil saída, eu chamaria, voltando pela última vez ao grego, nós estamos numa aporia. sem saídas. É preciso, então, muita imaginação, muita cautela, muito denodo para vencer essa situação que está nos sufocando e ameaçando os nossos corpos e as nossas almas, as nossas mentes. É isso que eu tinha a dizer por enquanto. Muito obrigado, então, vamos ao debate, se houver. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta não tão diretamente ligada à sua apresentação. em uma parte que o senhor se referiu, está perguntando. Nós temos de indagar por que as pessoas acreditam em certas informações que são divulgadas e não em outras. e a gente sabe, a gente convive com muitas pessoas que hoje têm uma proximidade muito grande com essas ideias que o senhor mencionou, com o filósofo lá de Virginia e que têm uma capilaridade muito grande nos bairros populares. Eu tenho uma certa proximidade com pessoas que moram nesses bairros. você pega jovens e eles têm acesso direto a esse tipo de informação. Isso é um lado. O outro é que nós aqui estamos enfrentando essa situação e tem todo um grupo de pessoas divulgando, fazendo projeções sobre o que vai acontecer, quando é que vai e pode acontecer o APS da pandemia e aqui na nossa cidade pessoas agridem até os familiares dos profissionais de médico que divulgam essas informações falando que eles são alarmistas etc. Da mesma forma, junto com eles, você tem presidentes de entidades empresariais que também quando o governo se baseia nessas informações para tomar medidas, os presidentes de entidades empresariais atacam diretamente porque a gente tem dentro da sociedade essa ideia de que tem de fazer com que acabe os isolamentos para que a pandemia ou o vírus infecte a maioria das pessoas para acabar logo para ter um menor impacto no sistema econômico. só que essas pessoas tanto quem agride familiares etc. são pessoas muito próximas da gente ou seja que indiretamente são pessoas que todo mundo se conhece etc. Aí eu pergunto assim é possível estar dando numa situação dessa que não quer sair algo positivo algo que a gente tenha alguma perspectiva interessante ou essa situação que nós estamos enfrentando nos levará a um futuro bem temeroso? Me desculpe eu sou o homem da prudência eu não tenho respostas negativas ou positivas eu prefiro sempre a proposta do do Spinoza que recomenda que não não rir nem chorar mas compreender eu me parece que essas pessoas próximas ou distantes da nossa corporeidade elas estão são resultado de todo um problema gravíssimo de concentração urbana que veio se acelerando desde o século 18 quando a gente abre as páginas da enciclopédia nós vemos os alarmes trazidos por Diderot as críticas feitas por Rousseau a essa super concentração urbana além das doenças dizem a eles que eram inevitáveis você tem a dificuldade do Estado de garantir o mínimo de saberes o mínimo de segurança física o mínimo de segurança econômica para essas massas então veja do século do século 20 para cá de 1950 para cá você tem o aporte de bilhões de seres humanos para as periferias das cidades e não tem nenhum governo nem dos Estados Unidos da América nem europeu que tenha condições de garantir a tecnologia o conhecimento humano e as finanças para providenciar a vida dessas pessoas esgoto é uma coisa caríssima que exige muito conhecimento técnico que exige muitas pessoas especializadas e só lembrar o fato de que no Brasil nós temos 60% dos nossos municípios que não tem água esgoto digno desse nome quem falar de ciência de arte e etc então essa é uma dificuldade que é mundial e que leva essas massas a digamos a acreditarem na fala divulgada por elementos que não tem como função o aprimoramento do Estado mas tem como função a sua sobrevivência política dentro do Estado esse é um ponto que me preocupa muito porque é um problema que transcende os limites brasileiros mas que nós aqui no Brasil também vivemos basta lembrar que a professora a nossa querida reitora dizia que que a Universidade do Acre mudou muito em alguns anos eu me lembro eu tenho 74 anos de idade me lembro da época do JK o começo da urbanização brasileira com a ida a Brasília você teve a instauração de cidades imensas em questão de pouco tempo com o regime ditatorial você teve a Belém que em pouco tempo iam para 20 mil 100 mil habitantes e toda essa população tem acesso a divulgação a televisão ao rádio e agora a internet mas não tem aquele elemento básico que é digamos a saúde a segurança a educação etc o SUS foi uma grande sacada mas foi boicotado o quanto se pôde durante bom tempo então essa questão eu acho que nos indica que nós não temos uma saída rosa longe de nós pensar como poliana mas também não temos uma não saída absoluta nós temos necessidade de usar a capacidade de saber que nós temos e ao mesmo tempo a imaginação para poder encontrar cenários novos isso eu acho que é grande grande problema daqueles que não estão tegiversando com o que está sendo feito nós muitas vezes nós aceitamos modelos que são absolutamente nocivos e não temos modelos alternativos não temos cenários alternativos para mostrar isso mostra também um problema sério das chamadas oposições democráticas brasileiras as oposições democráticas brasileiras diante de um governo notoriamente e auto-referido como conservador ou reacionário nós não temos um programa comum nós não temos uma estratégia comum nós não temos táticas adequadas cada setor dessas oposições democráticas estão caminhando com seus próprios pés para os seus próprios rumos e isso me parece muito complicado no momento atual então é mais ou menos isso que eu diria você tem sim possibilidade de sair mas eu não acredito nesses diagnósticos que tem sido feitos e que depois o professor Roberto Romano é professor de ética de filosofia da Universidade Estadual de Campinas ele cursou doutorado na escola de altos estudos em ciências sociais da França escreveu vários livros entre os quais Igreja contra o Estado Crítica ao Populismo Católico Conservadorismo Romântico Moral e Ciência A Monstruosidade do Século XVIII o desafio Islam e outros desafios os nomes do ódio então o professor vai fazer a apresentação dele e após a apresentação caso exista alguma pergunta a gente fará para ele dialogar conosco bom dia professor bom dia bom dia reitora é um prazer estar com a senhora bom dia bom dia professor prazer todo nosso começo bom em primeiro lugar eu agradeço esse convite da Universidade do Acre que para mim é um ponto de referência nós tivemos na Unicamp vários pós-graduandos mestrandos e doutorandos da Universidade do Acre e o nosso trato sempre foi o melhor possível como o tema é a questão da ciência e das opiniões sobre o que está ocorrendo eu pensei fazer um pequeno excurso dessa questão da ciência e do saber ligado à questão da opinião desde a Grécia porque me parece que ali é o nosso solo de origem e para ele voltaremos mas antes eu gostaria de começar com uma ideia de saber que é muito comum na cultura ocidental sobretudo na cultura ocidental cristã eu falo de São Paulo na carta aos Coríntios 22 São Paulo diz que o povo grego é um povo essencialmente pesquisador da verdade ou da sabedoria e o termo que ele usa é zeteses isso é a ideia de busca de caminho de procura do saber não de posse do saber e ele compara esse povo grego ao povo judaico que seria um povo semiótico um povo que busca sinais de sabedoria e sinais da origem divina 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 de tudo essas duas formas de saber que aliás são relativizadas por São Paulo ele considera as duas essencialmente frágeis para a questão essencial do cristianismo que é o saber de Deus essas duas formas as eteses a pesquisa e a semiótica essa procura de sinais estão profundamente arraigadas em todo o nosso procedimento teórico científico tecnológico do ocidente essa 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 questão do do saber ela encontra sua teorização mais ampla naquele que segundo um comentarista importante do século 20 é a fonte de todo o nosso conhecimento filosófico e especulativo que é Platão dizem que toda filosofia ocidental é uma nota de pé de paz nas obras de Platão e eu sou dessa desse juízo e em Platão fica definido muito fortemente às vezes até com certo rigor excessivo a diferença entre a opinião que é o termo grego é doxa e a ciência que é o termo episteme o que é a doxa a doxa é um pensamento que é adquirido não por pesquisa não pelas eteses não pela busca mas por dom você recebe a doxa da família da vizinhança da cidade dos governantes dos sacerdotes etc são legados a doxa é um conjunto de legados que aparecem como certezas não podem ser questionadas elas são aquilo que nós chamaríamos de dogmas e a episteme e o termo episteme tem como base o fundamento titemi que é fundamento que é a base aquilo que quando nós fomos construir uma casa nós construímos de primeiro o fundamento é aquilo que não tem certeza é aquilo que busca é aquilo que se se prende ao fato que se prende aos juízos lógicos que se prende a verificação que se prende ao juízo então em cima dessa diferença radical e é bom lembrar que o termo doxa também caracteriza em grego brilho brilho um brilho excessivo quando você está diante de uma glória por exemplo a glória é a doxa é aquele brilho dado para uma pessoa ou para uma ideia já a episteme não tem brilho ela não brilha de maneira nenhuma ela tem um fraco poder de encantamento de cativar as pessoas o prestígio maior é o da doxa é da opinião é daquilo que todo mundo pensa assim nós repetimos o que todo mundo pensa porque é assim enquanto a ciência não tem esse prestígio e não tem essa capacidade de persuasão então vejam esse elemento essa contradição levou Platão a caracterizar dois tipos de pessoas em relação ao saber primeira pessoa é o filósofo é aquele que é amigo do saber é amigo da sabedoria amigo das eteses da pesquisa da matemática amigo dos dados e o outro é o misólogo é um termo que Platão inventou aquele que tem ódio do saber aquele que tem ódio do raciocínio aquele que detesta matemática aquele que enfim não tem aceitação e que se instala no plano de um pretenso saber que é a da doxa e que tem essa capacidade retórica mais persuasiva do que a ciência então vejam essa essa distinção platônica ela continua na história da ciência na história da tecnologia na história da medicina na história política até os nossos dias nós temos períodos em que eu diria os amigos da ciência conseguem um avanço maior e períodos em que a doxa se estabelece quase que onipotente com o privilégio de ser aquele elemento que controla as massas e inclusive controla o setor dos intelectuais é em cima dessa perspectiva que Platão chama de episteme que nós temos um grande legado em termos de pensamento médico que tem uma importância fundamental em praticamente todos os outros campos do saber vocês sabem que boa parte por exemplo da nossa política deriva do saber médico hipocrático nos escritos chamados escritos hipocráticos que nós encontramos por exemplo termos como constituição o que é uma constituição constituição é aquela forma que é adquirida por determinado lugar por determinado povo por determinado corpo humano a constituição de uma cidade de um estado etc é aquele elemento que dá a sua armadura a sua estrutura óssea o termo o termo grego é katastasis é katastasis isto é aquilo que você garante que vai impedir a desagregação do corpo político a desagregação do corpo social porque estasis em grego é justamente a guerra a luta interna e a luta externa o belicismo então essa catástase é aquilo que garante a sobrevivência e a continuidade de um determinado povo outro termo que foi muito que é muito comum o termo dieta dieta serve tanto para alimentação do corpo como para a alimentação do Estado quando você tem uma dieta você tem um regime o termo também vem da medicina hipocrática você tem um regime que é adequado para cada constituição popular ou de Estado então você tem essa essa ideia de que você tem um todo que é solidário e que se ele perder essa solidez interna da constituição o corpo não sobrevive então você vai se termina na morte desse corpo e é nesse contexto que nós temos os primeiros trabalhos médicos que até hoje inspiram boa parte dos serviços médicos no mundo sobre as epidemias o que é epidemia? epidemia epi sobre idemos povo isso é aquilo que é uma doença que pode atacar a constituição e a soma de todo um povo aí você tem uma epidemia e justamente no fragmento hipocrático chamado ares águas e lugares que nós encontramos a descrição dessas epidemias e só para ter uma ideia ele já descreve por exemplo epidemia de meningite ele já descreve a peste bubônica elementos que são reconhecidos hoje como da peste bubônica que destruiu a cidade de Atenas nos anos 430 e 428 antes de Cristo e que definiu então o final não apenas do poderio de Atenas mas da democracia atenense ele também descreve a malária ele descreve a poliomielite enfim há todo um saber médico que é utilizado pelos filósofos por Aristóteles por Platão etc para identificar a estrutura a constituição de cada povo e as suas possíveis perdas de vitalidade e a epidemia então é um dos elementos mais assustadores hoje nós não falamos mais de epidemia que não é um povo que está em jogo mas nós falamos de pandemia nós falamos que toda a humanidade está sendo ameaçada por essa estrutura doente então vejam nós temos ao longo dos séculos tanto no conhecimento árabe quanto no conhecimento que estava voltado também para a filosofia e para a medicina mas também no conhecimento cristão você tem essa importância cada vez maior de Hipócrates dos famosos manuscritos hipocráticos que não se sabe se era de Hipócrates mesmo ou não mas que era de uma escola de pensamento médico que gerou uma série de saberes de ordem científica de ordem política de ordem ética etc bom no isso esse tipo de medicina que une a procura da episteme com os sinais vocês certamente se lembram dos famosos sinais hipocráticos da morte quer dizer há uma semiologia da morte elaborada pelos manuscritos hipocráticos essa junção de episteme com semiologia ela passa os anos os milênios sendo estudada retomada recusada definida em termos diferentes até que no século 19 nós temos a abertura de um outro campo mais profundo e mais eficaz que é o da microbiologia então para o tratamento desse tipo de epidemia esse tipo de doença você tem instrumentos que acentuam muito vários aspectos eu gostaria de lembrar que no pensamento grego e essa é uma das críticas que foram feitas ao pensamento grego a ideia de olhar é fundamental em termos de de ciência teoria vem de olhar quando você olha você está teoren você está olhando como você olha no teatro então no caso essa ideia de teoria ela é em vez de ser recusada em termos absolutos ela muda de sinal ela muda de campo você olha aquilo que até então era invisível você tem o microscópio você tem o macroscópio o telescópio você tem a possibilidade de ver aquilo que não era visível anteriormente Francis Bacon que é considerado o grande incentivador das ciências modernas ele elogiava justamente a descoberta do microscópio e do telescópio como aquilo que permite ver o que até então não era visto aí nós temos que voltar a episteme e a doxa porque qual é o elemento fundamental da doxa volto a insistir é o brilho isto é aquilo que pode ser visto aquilo que pode ser dado por sinais e no caso da ciência você não procura aquilo que pode ser visto apenas você procura aquilo que pode ser visto para além da vista comum do ser humano você potencia a capacidade de visão você transforma aquele instrumento que é os olhos em capaz do macro e capaz do micro então esse saber volto também a insistir não tem a adesão imediata das multidões é por isso que no começo do Leviatã Hobbes diz que as ciências são um fraco poder elas não elas não têm essa capacidade retórica elas não têm essa capacidade de encantamento ele dá até um exemplo se você os reis os governantes diziam querem a ponte querem um 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 resultado visível que traga utilidade para o reino mas como é que foi feita essa ponte essa ponte foi feita com matemática essa ponte foi feita com saber físico e isso não aparece na ponte isso aparece só no resultado se a ponte cai evidentemente nós sabemos que o cálculo foi mal feito o cientista que usa que desenvolve esse saber que é invisível a quem partilha a doxa que não tem sinais esse saber é muito fraco ele não tem a capacidade de juntar multidões ou juntar os poderes e essa é uma tentativa de crítica que Hobbes faz justamente o seu patrão Francis Bacon Hobbes era secretário do Bacon e o Bacon tem aquela tese que os senhores conhecem muito bem que é repetida em todo tipo de trabalho sobre a questão da ciência e da política que é o saber e o poder unem-se em um só que virou uma frase de efeito muito ruim porque trai o pensamento de Bacon que é saber é poder não saber e poder é meet in one diz o 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 para que você tenha um corpo social e um estado e é isso que o que o que o que o estava falando forte é necessário que o poder se una ao saber e o saber tenha a resposta do poder né que eles se encontrem e façam um é dessa maneira que a nossa querida Inglaterra se transformou na potência do século XVII XVIII e etc né então essa essa crítica que o Hobbes faz é no sentido de que nem todo mundo está imbuído da ideia de estado e da ideia de saber que preconizava Bacon é bom lembrar que nem mesmo as universidades inglesas estavam muito contentes com essa com essas propostas de Bacon tanto Cambridge quanto Oxford recusaram o plano de reordenamento das ciências e do ensino das ciências feito por Bacon mas enfim essa essa questão do saber e não tem condições retóricas é já tem origem na crítica da retórica feita por Platão né Platão no Gorjas que é justamente sobre a retórica ele dá um exemplo que me parece muito atual nos dias de hoje né diz ele se você se candidatasse ao cargo de cuidador de crianças e você convidasse um cozinheiro e um médico para falar a essas crianças para que elas votassem neles ou não o que diria o médico vocês não terão doces vocês vão ter exercícios o regime será duro e isso tudo é para o bem de vocês né e o cozinheiro vocês vão ter o doce que vocês quiserem não precisa fazer exercício etc pergunta Sócrates ao seu interlocutor quem vocês acham você acha que seria eleito né é evidente que o cozinheiro sempre é eleito né e o médico nunca é eleito por crianças que adoram doces e não estão muito dispostas a disciplina a regimes e outras coisas esse é um tema que volta no século XIX na crítica que a